Eu até quero agradecer a todos que chegarem nesse vídeo, ou na live, não sei qual o momento, mas nesse vídeo em específico, porque eu vou fazer um corte daqui pra frente, então sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu gostaria muito de fazer essa explanação e pra gente poder analisar o quanto o Palmeiras, na minha opinião, tá ficando fraco a cada ano que passa. O empate veio a partir do momento que o Abel Ferreira colocou alguns titulares. Isso prova realmente que o poderio do Banco de Reserva do Palmeiras hoje é muito baixo, é muito escasso. E quem que foi que montou esse elenco? Aí é a pergunta que não quero calar, que eu gostaria muito de pedir pra vocês me ajudarem, que forem assistir esse vídeo. Nós estamos num momento muito delicado, porque nós, aliás, estamos tentando montar um elenco pra 2025. E como será 2025 com esse elenco, até mesmo sabendo que temos esses reservas? Será que eles vão aumentar a sua produção no decorrer do ano? Eu não acredito que vai ser muito mais que isso. Eu não acredito que nós vamos ter uma outra visão com os jogadores que nós estamos tendo hoje. a não ser a molecada da base. Luiz Guilherme, que jogou muito bem, vale lembrar. O próprio Estevam, que vai pedir passagem, eu tenho certeza. Mas o elenco montado, quem que foi que montou esse elenco? Aí, Su, quero fazer essa pergunta pra você e mais uma pergunta. Essa daqui, que você não me respondeu. Será que foi um erro contratar Lázaro e Caio Paulista? A minha pergunta é pelo fato de ver que esses jogadores, todas as vezes que tiveram oportunidade, até então, não jogaram. Então, fica um ponto de interrogação em todo o torcedor palmeirense. Como esses jogadores vão render daqui pra frente? Será que vai melhorar mesmo alguma coisa? Sinceramente, cara, eu até culpo um pouquinho o Abel Ferreira, porque ele é conivente à direção do Palmeiras Sul em deixar montar esse tipo de elenco. Ou então, falar a todo instante que gosta do Barros, que acha o Barros extremamente competente, que gosta da Leila, que o que a Leila falar pra ele tá tudo certo. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Su. Eu digo mais, eu não digo nem que ele é conivente, eu digo que ele é participativo na montagem do elenco. Ele tem participação ativa na montagem do elenco. Então, tudo que a gente reclamar do elenco, a gente tem que dividir a culpa. Eu sempre falei isso e vou continuar falando. Porque eu acho que não é quando a gente perde ou quando a gente tá mal, ah, porque a diretoria não contrata, ah, porque a diretoria contrata errado. Mentira. Pode procurar vários vídeos do Palmeiras, várias entrevistas, tanto do Abel quanto da Leila. Eles sempre comentam como que funcionam as contratações e como que funcionam as formas pra eles estarem analisando os jogadores. O Cícero também, antes dele sair, ele também tinha comentado a respeito. A gente até fez uma live sobre isso, conversou também. O Zé também tem alguns vídeos sobre isso, também explicando como que era o esquema pra estar escolhendo os jogadores e pra estar fazendo as peneiras ali, estar acompanhando. Então, assim, não tem essa de ah, só a diretoria tem culpa. Isso não existe. E vocês acham que, por acaso, a Leila vai chegar lá e vai simplesmente dizer assim, ó, Abel, tá aqui o jogador, agora tu vai pegar e vai treinar. Isso é ridículo. Isso é absolutamente impensável. Ele não é um cara, assim, que já deu pra perceber há muito tempo que o Abel, ele é uma pessoa de personalidade extremamente forte. Então, assim, ele não é o cara que simplesmente a Leila vai chegar lá e vai dizer assim, ó, tá aqui e se vira agora. Isso não existe. É muito claro pra mim que eles têm um diálogo muito próximo. O Abel e a Leila, eles conversam com frequência a respeito dos planejamentos. Inclusive, ele já falou várias vezes, ela também, que no final do ano eles sentam e fazem o planejamento do ano que vem, do próximo ano. Inclusive, no ano passado, ele acabou atrasando as férias dele porque ele estava fazendo o planejamento de 2024 e mesmo sem saber se ele ia continuar porque ele ainda não tinha feito a renovação do contrato dele. Isso eu me lembro muito bem. Então, assim, não acho certo quando as pessoas dizem que só a diretoria tem culpa. Tem, tem culpa sim. Porque muitas vezes a gente pede tal jogador ou isso ou aquilo que é um jogador de mais qualidade, é um jogador pronto que a gente sabe que vai chegar muitas vezes e pode resolver muitos dos nossos problemas e eles não trazem. Isso é uma coisa que realmente eu concordo. Só que, ao mesmo tempo, essas alternativas que eles trazem, todas elas passam pela comissão técnica. Não é simplesmente assim, a diretoria vai lá, faz uma busca no mercado e simplesmente chega aqui, entrega ali pra comissão e diz, ó, pega aqui e agora vocês vão ter que se virar com o que tem. Isso não existe. Não é assim que funciona. Primeiro ponto. Bom, pode falar, Zé? Não, pode. Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Não, eu queria só responder essa segunda parte aqui só pra eu não passar em branco. E daí, essa questão do Lázaro e do Caio Paulista. Zé, primeiro ponto é essa questão da posição que eu fico muito na dúvida, assim, pra mim, eu acho que primeiro eu teria que ver os dois jogando na posição original deles pra dizer se realmente foi uma boa compra ou não. Enquanto eu não ver isso, eu não posso dizer assim, cara, não valeu a pena. Então, esse é o primeiro ponto pra mim. Segundo ponto. Ainda assim, eu não sei te dizer o porquê, tá? Mas assim, pra mim, eu acho que o Caio Paulista, no meu ponto de vista, eu acho que foi meio que um migué, tá? Eu acho que ele não valia tudo isso, eu acho que foi uma enganação ali, eu não traria, tá? Não sei te dizer o porquê, mas assim, não sei, não traria. E o Lázaro já, por outro lado, eu acho que talvez por ser mais novo, eu acho que talvez por estar fora do país, por ter uma outra vivência do futebol europeu, ter uma outra experiência. Então, assim, eu acho que já é diferente. Então, eu aposto mais no Lázaro, porque eu acho que ele ainda pode render mais, talvez até pela idade, né? Que eu acho que ele tem bastante pra aprender e pra conseguir se desenvolver, do que o Caio Paulista. Porque, não sei, eu não sei te dizer, eu só sei que eu tenho um pé atrás com o Caio Paulista, eu acho que ele ainda pode mostrar que ele consegue ser um bom jogador aí, mas eu ainda apostaria talvez mais nas minhas fichas aí no Lázaro, mas como eu falei, enquanto eu não vejo os dois nas posições originais, eu não diria que eles não são bons jogadores. nós vamos lá, nós vamos lá,